Uma publicação do Teto Mac para o Hospital Santa Rosália. Quem nos explica sobre esse detalhe, o doutor Hilton, o que é o Teto Mac e qual a importância, qual o ganho para o hospital, doutor? Olá, amigos imigrantes. A grande importância é que ele é fixo, ele é eterno. Então são 5 milhões e 140 mil reais ano que foram conquistados através da intervenção de várias pessoas, de várias entidades, mas principalmente no deputado Fábio Ramalho. Através dele, o Ministério da Saúde publicou que é um incremento no que o hospital é remunerado mensalmente. Esse dinheiro vai cair mensalmente na conta do hospital a partir de agosto e isso já dá, o hospital que já tem uma dívida estabelecida, vem deficitário mensalmente, isso nos dá um reforço, nos dá um fôlego e principalmente mostra que nós não estamos sozinhos, que a gente tem pessoas se importando com a gente, interessados em resolver o problema do déficit orçamentário do Hospital Santa Rosália que definitivamente não pode fechar. Maior empresa social dessa região e isso nos deixa muito felizes. Isso e está por vir mais coisas aí, mas eu vou deixar para os próximos capítulos. Mas desde já agradecer através da sua audiência ao deputado Fábio Ramalho por ter conquistado junto com o Ministério da Saúde através da sua influência, do seu carisma, da sua dedicação que ele tem com esse hospital, desse carinho que ele tem com o hospital e principalmente com as pessoas da nossa região que são atendidas ali. Porque no final das contas o hospital presta um serviço, nós atendemos mais de 80% SUS. Então é isso que eu venho aqui dizer para a população de Teoflotone, que foi publicado essa emenda, esse teto, esse extrapolamento de 5 milhões e 640 anos. Isso é dividido mensalmente em torno de 470 mil reais mensais. Isso vem dar fôlego para manter o hospital aberto. Nós falamos no início da matéria sobre o teto MAC. O que seria o teto MAC? MAC. MAC é uma sigla, MAC, média e alta complexidade. Então são hospitais filantrópicos que atendem a média e alta complexidade do SUS. Santa Rosália hoje é o principal hospital da rede. São 193 leitos, mas você sabe muito bem, já esteve lá, nós temos pacientes a todo momento em vaga zero no corredor, pacientes entubados em pronto-socorro. Então é um hospital que atende a grande emergência de Teoflotone em toda a região. É disso que nós estamos falando. Então é a neurocirurgia, é a cardiologia, é a UTI. Então esses serviços ganham um boom de mais recursos para continuar tocando.